Ai, ai até tossi Ai, o que é isso? Toma, toma Oi, vou fugir, tchau Cadê tem moleque? Eu acho que ele foi para a família dele, meu deus do céu Ai Xuxi Bora fugir? Ok O cara vai embora Os twins Foge, foge Viu? Força! Ah Opa, bora voltar para casa? Sim De pedaços de andrina De solena Vai, José Vamos, José Vamos O que é isso? Eu não sei, João É a Rina Rina Deixa eu passar Vai, Rina Quem que é isso? O que é isso? Davi, eu paro para ela Toma! Que isso? Jesus ali morreu! Meu Deus! Toma, toma, toma! Toma, toma! 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 Eu vou botar ele aqui Meu Não! Toma! Ai! Eu tenho que te levar a sua ria negra! Deixa eu ficar aí! Agora vou te matar! Eu vou te matar e você nunca vai mais me falar para nós! Meu Deus! Que ai! Eu vou brigar pelo bebê! Obrigado pelo bebê! Obrigado pelo bebê! Se você não tratar ele, você vai ficar sem ver a Manny para sempre! Ah! Não! Não quero! Não! Se eu... Eu... Eu tô... Não! Não! Se eu quiser também tratar o meu filho, eu venho aqui buscar ele e arrancar a sua cabeça! Ok! Vamos filho! Aqui! Ui! E aí! Ui! 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 Eu já guardei a aranha! Ui! 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 Amor, eu não sou mais alívio, é isso que meu pai sempre me maltratava? Eu vou ir lá pegar, vou lá matar meu pai Ah, filho Oi O que você quer? Beni? Beni? Quem é Beni? A velha que te cuidou A velha que te cuidou? Você não se lembra? Não Então eu vou chegar Eu quero, eu vou querer ver Toma! Acho que eu dormi na hora Eu não sou mais alívio, eu sou a Beni Meu nome não é Betta Meu nome não é Betta Meu nome é Betta Meu nome é Betta Se você não para pra mim Agora eu ven持 Toma! 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 Aê! Mãe, pode só fazer o meu pequeno, minha frasa? Tô com o bebê. É um pequeno. Você quer o bebê? Aham. Oi, prazer. Prazer. É? Mãe, o que você vai fazer com o bebê? Filho. Mãe, ele é o nosso neto, seu burro. Isso. Vamos cuidar dele. É dela. Oi, gente. Hã? Gente. Gente. O que foi? Ai, não era nada, Bampa. O que foi isso? Eu não sei. Matou ele. Eu não sei. Bom, a gente prendeu o Gabriel Luke, né? Sim. Sim ou não? Eles são o do mais criminoso dessa cidade. Não deve ser o do. Não. Não foi o Gabriel Luke. Vai, vai. Bate sim, seu burro. Meu Deus. Fiquem parados. Fiquem parados. Fiquem parados. Meu Deus. Vocês são gênios? Eles vão ser presos pelas polícias Os nossos filhinhos Sim! Aqueles gêmeos Acho que podemos eles Conseguiu prender o Bach? Sim! Ele não vai soltar fazer nenhuma! Calma! O que vocês vão fazer? Você vai ver só! Vamos! Aproveitar! Calma! Pegamos eles! Que barulho foi esse? O que aconteceu? Não sei! Vamos! Tô com medo! Ai! Conseguiu! Tô com medo! 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 Ah, eu consegui me matar um deles? 史? Doh, doh. Doh, doh. Doh, doh. Don't be afraid of him. Doh, doh. Granny? E aí 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 Aqui no meu, no meu, aqui Continua Ah Ai, cheio Pai Eu vou te tomar É o meu Deus Eu tô com isso aqui Eu quero assistir, sai Sai da frente Sai da frente Granny, Granny, Granny Granny, Granny, Granny Granny, Granny Granny, Granny O que foi? Eles não estão deixando eu assistir TV Tô Ai, vovó, você é um idiota Oi, senhor Meu Deus Que isso Meu Deus Que isso